Opa! E aí, zoeiros! Beleza, quem fala? Aqui é o meu Kevin Tito, o canal Peor Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um episódio da série de modo carreira Caramba, meu, de Ultimate Team, nem nada, é isso mesmo, galera Mais uma vez, uma série de UT, pessoal E hoje, galera, eu vou contratar o cara, vou ter desarmei, galera Isso mesmo, Kanté, velho Vou contratar o Kanté para a nossa equipe inglesa, pessoal Realmente precisava do Kanté aqui pra melhorar o nosso time, cara Vou contratar ele aqui, pegar o Anchor aqui, cara Artista eu não vou pegar E galera, enquanto eu vou procurando um Kanté legal aqui pra contratar pro nosso time inglês Eu espero poder já contar com o seu like se eu gostei Dê um like pra apoiar a série, beleza? Então vamos nessa aqui, pessoal Acho que eu quero pegar um, pelo menos, mais defensor aqui Então tá bom esse Kanté aqui E vamos nessa, galera Vamos colocar o Kanté no nosso time Acho que é uma ótima compra A gente tá evoluindo a nossa equipe de uma maneira muito interessante, né? Eu vou tirar, ahn... Vou tirar o Bolacir ou o Dyer, galera? Vou tirar o Dyer do nosso time, tá? Porque o Bolacir ainda não consigo driblar bem com ele Vamos botar pra vender o Dyer, né? E por 950... É, 950 a gente faz a... Ah, fazer a venda rápida, galera 950 vai dar poucas coisas de diferença Prefiro pegar as coisas agora, então... E é isso aí, galera Vamos que vamos nessa já pro primeiro jogo A gente tá numa situação muito boa Muito confortável aqui na terceira divisão Já dá pra até pensar no título, né? 19, 21, só precisamos de uma vitória É só vencer, pessoal Pra ganhar 11 mil coins Então já prepara um dedo aí Nos comentários pra dizer O que a gente comprar Quem a gente deve comprar aí Pro nosso elenco, né? Tanto o inglês Quanto o alemão Vai de vocês, tá bom? Porque a gente vai ter ali 3 mil mais 11 Dá aí em torno de 14 mil coins Por aí Então a gente vai ter um dinheirinho legal Pra comprar algum jogador, beleza? Então é isso aí Deixa aí nos comentários E vamos nessa, galera Pro jogo Então vamos nessa, pessoal Pro jogo do campeonato O jogo que pode trazer aí pra nós Essa grande conquista, galera Mano, estou preparado pra trazer esse título Tomara que a gente consiga vencer O time do cara é muito forte, velho Ele tem o Courtois no gol, tá ligado? O Courtois paga o nosso time já O Courtois paga o nosso time lá E tem o Martial ali, né? Acho que paga, galera Consegue comprar o nosso time Se ele vender o Courtois dele, galera Então é isso aí Vamos pro jogo Vamos nessa Espero poder trazer essa vitória Espero poder contar com o seu like Será que a gente bate pelo menos Uns 2 mil likes aí no vídeo Hoje, galera? Vamos tentar aí, né? A gente tem que torcer Tem que ter fé, né, velho? Lá vamos o Musa Trouxe a bola Abriu o jogo Colocou Canté Primeiro lance dele Cruzou Musa! Alô, alô, amigos aficionados Anota mais um no MDS Porque o placar já está aberto Com apenas minutos de jogo 3 minutos de jogo E o Musa já mostrou sua força O time está pronto para ser campeão Essa é a única coisa que eu posso falar pra vocês O time está pronto para ser campeão, galera Olha o Musa Pro Mahers Dominou Mahers Bateu Gol Mahers Pro fundo do gol Com elegância Com tranquilidade Com calmaria Porque o time está Demais Tá demais Olha o Mahers Bolacier Trouxe a bola Colocou atrás Pro Canté O long shot dele É muito bom Corto o A Pra soltar a bola Voltou Clichy Colocou Martial Veio trazendo a bola Deixou o marcador De joelhos No chão Bolacier O Juiz Deu falta Oxe 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 O Juiz Tá achando umas faltinhas pro adversário aí Cara Olha a equipe adversária com o Coutinho golaço O Coutinho Para a equipe adversária Descolta O adversário melhorou aí no jogo Bateu firme na bola Achou o ângulo de bebo A gente não dá pra pegar Começou muito bem Vamos lá galera Vamos melhorar essa defesa A defesa tá com dificuldade A gente tira a bola Engraçado que foi logo Quando eu comprei o desarmador A gente não tá Aí mais firme na defesa Mas vamos ver se melhora aí Ao decorrer da partida Olha a bola colocada ali atrás Para o Musa Batido Corto o ar Para soltar Para a equipe adversária É o lance da nossa equipe aqui Estamos tentando galera Chegando aos pouquinhos Clichy Trouxe a bola Clichy Colocou Ele ali Os tapas de primeira Ah velho Era para o jogador Nosso aqui O Bolacier Ter corrido pra dentro da área Por isso que eu toquei pra trás Pra fazer o one two né Acabou que ele ficou parado ali atrás Que isso Que isso Que isso Olha essa defesa Meu cão Tanto é Boa bola Tapa Jogada Musa Goool Musa Que jogada bonitinha Tirei a bola Toquei de lá Toquei de primeira De primeira E aí bati no cantinho ali Do grande goleiro Adversário Corto A E aí 3x1 Placar matado galera O Bellerim matou Tem espaço pro chute A bola explode na trave Do grande goleiro E aí bati no cantinho ali Ele ali tentando o lance Ai galera Complicou O Davi Luiz tá em cima Incomodando O Bolacier Trouxe a bola E o Smalling Vai desarmar Olha o Bolacier Grande bola Tapa Linda Deixou Martial na boa Pra fazer O Martial Desperdiça Torcedor Uma grande oportunidade De gol Pra literalmente Matar com o jogo Acho que esse jogo Já tá morto Se a gente não tomar o gol Agora galera Mas olha O Martial Desperdiçou Uma chance Muito importante De gol Fica o jogo Já tá morto Porque a gente tá conseguindo Dominar até a partida Tá ligado Vamos ver se o Martial Consegue fazer agora Lá vem o Martial Trouxe ela Entrou na linha de fundo Tem o Musa na área A bola é pra ele Ficou Passou Musa Gol MDS É o Musa Destruidor Supremo Cara De costas Vé Martial O Martial Deu o cruzamento Mas Martial Aprende a finalizar Com o Musa O Musa É destruidor demais Ele destrói Controles Por aí Torcedor Olha o Kanté Pro Martial Martial Dominou Bateu Cortou Salvou de novo Olha no lance Dele ali Dominou Colocou em cima Martial Tentou o lance Foi desarmado Por Davi Luiz 88 de jogo E olha só Complicou Contra-ataque Sturridge Trouxe a bola Bateu Gol 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 Sturridge Bateu Esquisito Na bola Bebou Aceitou Galera Dá pra ter pegado Acho que não Não sei Galera E terminou Torcedor Solta o grito De Campeão O Musa Leva a bola Pra casa Galera Jogou Muita bola Nota 10 Pra ele Conseguimos ser campeão Da terceira divisão 15 finalizações Contra 5 Jogamos muita bola E trouxemos o título Pessoal 7 jogos 7 vitórias Lembrando galera A gente tem apenas Uma derrota Uma derrota Com esse time galera Em campo mesmo A gente ainda não A gente perdeu só uma Tá ligado Aquele resto de tudo Por conexão São 4 derrotas Por conexão E uma em jogo mesmo Então nosso time cara Tá muito bem Tá muito bem E vamos tentar continuar assim Agora a gente vai lá Pra Bundesliga Pra segunda divisão Do Ultimate Team É o jogo Pra abrir A estreia da segunda divisão Agora as coisas Começam a ficar Já tão difíceis Na terceira divisão Já não é tão fácil assim Mas a gente conseguiu Muito bem na terceira E vamos ver se a gente Consegue manter Esse bom aspecto Esse bom desempenho Né galera Na segunda divisão Também Vamos nessa Então tá galera Tá aí O time adversário Olha esse time Com na Engolan Galera Caraca mano Trocou as fotos De alguns jogadores Tipo o Insigne ali Também o Manolas Tá com a foto diferente Tem o Iguain ali Acho que é só esses Que trocaram a foto Não sei se foram só esses Mas tamo lá galera Tamo lá pra na segunda divisão Um time muito forte galera Tem que tomar muito cuidado Porque o nosso time alemão Não é o meu time preferido Entre os dois Tá ligado O time alemão eu gosto muito mais E vamos ver se o alemão Se sai bem aqui na estreia Na segunda divisão Tem trabalho de bola Essas coisas A gente chega lá No gol galera Olha o trabalho de bola Royce Bom não Isso tem que fazer Tem que fazer Porra Gol Vai assim ó galera Assim ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Moleque Que voz Aberto Placar Dois jogos Que a gente começa Aniquilando muito bem Cara Consegui ainda tirar Do Buffon Né cara Quase que eu perdi ali O time Do lance O Buffon poderia ter até Reperado essa bola Belarabe Grande jogada Coman Tá impedindo Está em posição irregular O Coman Torcedor Infelizmente Poderíamos ter feito O segundo gol Pra garantir aí Uma boa partida Mais tranquila Pra nós Mas infelizmente A posição do Coman Não era legal galera E lá vem a jogada Olho no lance Royce Na passagem Royce Parou Achou o espaço Melhor espaço Pra fazer a jogada Com o Castro Trabalho de bola De primeira Ai Draxler Lanches passou Renato Lanches Trouxe a bola Demorada Pra fazer o lance Olha a jogada Draxler colocou Marco Royce Ficou de frente Gol O Royce Vai fazer falta Vai fazer falta Quando sair do time Galera Ele é o cara Que ataca Faz os gols Vai fazer falta Vai ter responsabilidade De substituí-lo Não vai ser fácil Ficar sem esse jogador Pessoal Espero que a gente consiga Substituí-lo Em alto nível Com o Titi Ali O Titi Galera Lá vem o Draxler Boa jogada Tentou o lance Bem na hora Que saiu a vantagem Eu acabei perdendo a bola E agora O adversário Vem pra cima A gente tem pegado Aquela vantagem Ali Quase tá bem Olha o Royce Consegui a liberação A passagem Coman O gol Coman Matou a bola Colocou no cantinho Do goleiro 3 a 0 No placar Dá pra se dizer Que já vencemos A primeira Na segunda divisão Galera É um time Que eu não gosto Muito não É que eu não gosto Tem muito Empenho Não tem mutabilidade Com esse time aqui não Mas tamo ai Tamo ai 3 a 0 No placar Olha o Coman Agora tem que botar na frente Coman Agora bota na frente Não deixa ninguém mais te buscar Complicou Complicou Vou ter que cruzar na área De qualquer jeito Quase que deu pro Royce Contou Draxler Batida Nossa A bola Passou perto Olha o Castro Grande lance Pra fazer Colocou Marco Royce Gol Royce Cat-trick de Royce Galera 4 a 0 No placar Já vale o seu like Se eu gostei E sua inscrição ainda Vale tudo isso Mais um pouco E lá vem o Draxler Grande bola Renato Lanches Trouxe ela Colocou Royce Sanchez Barbaridade Travado Com falta Ali o Sanchez Sanchez Royce Abatiu É um chute pra caramba Dessa vez Olha lá onde o Royce Botou essa bola Galera Meu Deus do céu Pega lá meu goleiro E vamos ter um hashtag Putinho Meninada Delicinha Jovens Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E tenham se divertido Estreando muito bem Na segunda divisão Valeu Não esquece de deixar o seu comentário Se eu gostei Seu inscrição 5 a 0 no placar Fora o baile Tamo junto pessoal As notas Se vocês querem ver as notas O melhor de campo foi o Royce Com nota 10 Valeu Então é isso aí Valeu Até a próxima Um abraço Falou Tchau jovens